Aqui, o Nauber. Vamos trazer as escalações então aí dos dois times pra você. Já já a bola estará entrando em jogo. Vale vaga na decisão da Copa Brasil. Praia Clube, o time de Uberlândia. Vem com Valeusca, com Fabiana, com a Claudinha. Com a Amanda, com a Fegaray e com a Carla. São, portanto, aí as jogadoras que iniciam a Suelen a Líbero. E ali a gente tem a lista ainda das jogadoras reservas. Andréia, Helen, Laís, Ananda, Natasha e também a Fawcett, a Nicole Fawcett. Técnico, Paulo Coco. E agora o Minas, de Macris, a levantadora, da Mari e da Pridaroit. Da Rosa Maria, da Carol Gattaz e da americana Destiny Hooker. Vice-campeão olímpica em 2012. Leia, a Líbero, do Minas. E as reservas, Cauane, a Laysa, também Luana, Karine, Natália, Georgia, Carol, Tormena e também a Maiane. O Stefano Lavarini, o técnico italiano aí do Minas. Arbitragem pra essa partida. O Rogério Spikalski e o Claudio Medina Júnior, que é de Santa Catarina, né? O Spikalski do Espírito Santo. Essa é a dupla pra comandar o duelo mineiro. Valendo, vaga na decisão. Na grande final da Copa Brasil, que já é amanhã, hein? Pra você ficar ligado. Amanhã já tem a decisão também com transmissão, né? Do Sport TV. Agora aqui, essa... Essa grande rodada dupla, né? Olha aí a hashtag, né? Na internet lá pra você marcar. Hashtag Vôlei no Sport TV. Participe. Mandando aí o seu recado. A sua mensagem. E com a hashtag Vôlei no Sport TV. A apresentação aí das meninas. Pra daqui a pouquinho... O início do jogo, né? Então a gente tem aqui essa primeira semifinal. Na sequência também no Sport TV 2. A narração do Sérgio Maurício. Os comentários do Marco Freitas. Tem Sesc, Rio de Janeiro e Osasco. E a grande final. Amanhã. Também com transição do Sport TV 2. Amanhã às nove e meia, né? Mas a partir das nove da noite já tem um aquecimento no Sport TV 2. Nove da noite. A final. Apresentadas aí as meninas do Praia Clube. A Leia ali, a Líbero. Vai jogar com a camisa laranja. E jogando de uniforme preto, né? Com detalhes amarelos. Aí o Minas. Perdão. Praia Clube de preto e amarelo, né? O Minas jogando ali com a camisa azul. O azul e o branco. Tá aí o Praia Clube. O time de Uberlândia encarando o time de BH. Praia Clube aí do técnico Paulo Coco. Aí a Rosa Maria. Tá ali a levantadora Macris. Campeã do Grand Prix, né? A Macris. A exemplo da Rosa Maria. São atuais campeãs do Grand Prix com a seleção brasileira. Campeãs olímpicas em quadra. Tem Fabiana. Tem Valeusca. Tem Fegaray. Vamos lá pro início do jogo. Começa sacando a Fabiana. Pra equipe do Praia Clube. Acabou errando ali esse primeiro saque. O Minas, portanto, saindo na frente aí com esse 1x0. E agora vai a Rosa Maria pro saque. É o vôleibol ao vivo pra você. É a semifinal. Copa Brasil Feminina de Vôlei. E quem vai pra decisão, hein? É jogo único. Fase final sendo realizada em Lages, na região serrana catarinense. Mergulhou ali. A Leia conseguiu salvar. Rosa Maria mandando ali. De graça pro outro lado. A bola disputada na rede. Vai pro lado do Minas. Pinga na quadra do Minas. Ponto do Praia Clube. Pra deixar tudo igual a 1x1. Ali a Destiny Hooker. Aí americano. Um dos grandes nomes da equipe do Minas. O ataque ali que conseguiu vencer, né? O bloqueio. Tava sendo montado pelo Minas. Sacando agora o Praia. Saque da Claudinha. Bola fica na rede. Dois saques, dois erros, né? Da equipe do Praia Clube. Com a Fabiana e agora com a Claudinha. Tá chegando aí a Mara. E vai pro saque agora pro Minas. Sacou a Mara. Passe da Fegaray. Tentativa pelo meio com a Valeusca. Consegue virar. Combinação ali da Claudinha, né? Com a Valeusca na bola de tempo. Claudinha levantadora do Praia. Valeusca central. Subiu e virou aí a campeã olímpica. Dois pontos do Minas em erros de saque do Praia. Dois pontos do Praia em ataques da Valeusca. Fernanda Garay. Sacando pro Praia Clube. 2x2. É o comecinho equilibrado. Manchatezinha ali da Macris. Não deu pra Rooker atacar. O ponto vai pro Praia Clube. Olha que acabou tocando na antena ali, né? A bola passou por trás, né? Ah, por trás. Por fora da antena. Não bateu, né? Exatamente. Poderia tranquilamente ter dado a condução também, primeiro árbitro. Achei que tivesse tocado ali na vareta, mas não. Só passou por fora. Fegaray sacando. Forçou lá no fundo. A bola saiu. E veio assim o terceiro pontinho do Minas. 3x3. Muitos erros de saque do Praia até agora, né? Três erros de saque. Já era o início do jogo. Aí vai a Rooker. Preparada aí a americana. Destiny Rooker. A bola deu aquela tocada ali na fita. Foi pro outro lado. Tentou a pingadinha a Carla. Pegou a equipe do Minas. Vem com a Rooker pro contra-ataque. Amorteceu ali no bloqueio. Claudinha. Na bola do fundo do meio com a Fegaray. Aí vem aquela mão pesada que a gente conhece da Fegaray. Virando e soltando o grito. E comemorando. É ponto do Praia. Tá aí a Fegaray atacando uma das suas principais bolas. É a bola de fundo do meio. Jogando contra o Minas. O clube que a revelou. O clube que nas primeiras Superligas ela defendeu. Sacou o Valeusca. Vai ser complicado ali. Pegou o Praia. Pra tentar o ataque. A meia força da Fegaray. Levantado da Macris. Vem a pancada da Pridaroite. E o ponto é do Minas. Antônia no corredor. Pintou uma certa dúvida. Repetição, ó. Agora vai dar pra tirar dúvida. Vamos ver. Bola dentro. Bola boa. É. E Pridaroite. Moreno que tá em grande forma. Fazendo uma ótima temporada. Sacando aí pro Minas. Passa feito pela Suellen. Vem o levantamento lá na ponta. Tentou virar a Amanda. Conseguiu pegar o time do Minas. E contra-atacou muito bem. Pra derrubar essa bola. Rosa Maria. Rosa Maria. Jogadora crescendo ano a ano. Fez uma ótima temporada com a seleção brasileira. Ganhando cancha, experiência. E tá aí um dos pilares da equipe do Minas. Aí a Rosa Maria ali. Ouvindo alguma orientação ali. Que veio do banco. Tava vindo do banco. Sacou a Pridaroite. Vem a bola na Claudinha. Faz o levantamento. Chamou a Amanda. Atacou a bola. Desviou na defesa. Foi pra fora. Ponto do Praia Clube. Tá aí outra... A nova... Amanda, né? Jogando como ponteira passadora. Muito bem. Jogou na temporada passada no Brasília. Esse ano no Praia. Confirmando a ótima temporada que fez em 2016 e 2017. Mais um erro de saque aí do Praia Clube, né? Olha lá. Pra fora no saque da Carla. Quarto erro de saque do Praia. É. Às vezes é aquela tentativa de forçar, né? O saque. Pra quebrar o passo do adversário. Mas não tá encaixando. Não tá entrando o saque aí. Pelo menos nesse comecinho. Bem no ataque aí a Fabiana. Moreno. Depois o Plácido vai confirmar pra gente. Saber se a torcida de Lages adotou mesmo o Praia Clube como time. Ou se tem torcedor lá de Uberlândia que foi até Lages. Porque a gente tá ouvindo um barulho grande. A torcida maior pro Praia, né? Vamos ver já já. O Plácido Bersa aí trazendo informação pra gente. Tentativa ali desse ataque pelo meio. A bola foi direto pra fora, hein? E o de ataque do Minas é ponto do Praia. Repetição aí desse ataque, ó. Rosa Maria. E a Amanda vai pro serviço. Saque característico ali, né? A preparação do saque característico da Amanda. Levantamento. Fabiana encontrou o bloqueio. Jogou pro alto a Claudinha. Quem levanta é a Suellen. Na ponta. Pra descer o braço. Fegarai. E o Praia Clube abre três de vantagem. Faz oito a cinco. É impressionante a consistência, a regularidade da Fegarai. Dificilmente você vê ela jogando mal. Ela tá sempre ali firme, olhando pra frente. Uma jogadora muito consistente, muito positiva pra qualquer equipe. Aí a Mandinha sacando. Percepção da Leia. Vem levantamento. Rosa Maria conseguiu atacar. Ponto pro Minas. Moreno. Diga Plácido. Tirando a dúvida do Naubera aqui, é só simpatia da torcida mesmo. O pessoal é da região aqui de Lages, da região serrana catarinense. Não veio ninguém lá de Minas Gerais. Então tá bom. Adotou aí o Praia. O time de Uberlândia contra o time da capital, né? O Minas. O time do interior mineiro contra o time da capital mineira. E como a galera é do interior aí, né? De Santa Catarina, de Lages, da região serrana. Talvez por aí a simpatia aí dos torcedores em Lages. Fala que explodiu no bloqueio. Foi pra fora. Portanto, mais um ponto aí do Praia Clube. E a Fabiana vai para o saque. Passou aí da Rosa Maria. E a bola vai pra ela atacar. Pega no bloqueio. Vai embora. Rosa Maria, ponto pro Minas. Mais uma vez aí o ataque da Rosa Maria. Que toca, né? No bloqueio. E acaba encobrindo lá a defesa no fundo. Rosa Maria. Sacando o passe. Foi pra Claudinha. Que chamou lá na ponta. Fê Garay. Ela veio absoluta. Lá no alto pra derrubar essa bola. Pra botar no chão e levar a 10 pontos a equipe do Praia. Mais uma vez, ó. Bonito, né? O levantamento. Claudinha. E a Fê Garay com aquela potência. Aquela categoria. Pra mandar lá no fundo da quadra. Saque da Claudinha. Bom saque da Claudinha. Mas o passe também foi bom. B, na verdade, né? O levantamento tá mostrando de manchete ali na Macris. E agora trabalhando bem o bloqueio ali, né? Impedindo o ataque da Valeuska. E o ponto pra equipe de Belo Horizonte. Vamos ver o saque aí pro Minas. De manchete ali a Claudinha. Lá na ponta. Carla. Tocou no bloqueio. Aí o Abtro confirmando, né? O desvio. Ponto, portanto, pro Praia Clube de Uberlândia. Praia Clube. Sesc Rio de Janeiro. Osasco. Minas. São os quatro semifinalistas desta Copa Brasil. Na sequência pra você tem... Sesc Rio de Janeiro e Osasco. Leia no passe. Macris. Tentou a bola de velocidade ali com a Carol Gattaz. O bloqueio tava atento. Amanda jogou pro outro lado ali a meia força. Pegou o Minas. Tenta o ataque. E consegue virar essa bola. Pridaroit. Bom tá bem. Uma vez aí mostrando aí o seu bom momento, né, Nelbert? Bom. Excelente momento dela. Olha que bola difícil. Bola de contra-ataque alta vindo do outro lado da quadra de manchete. Bloqueio pesado. E ela virando. Destiny Hooker. Bom saque, hein? Bem levantamento. Amanda. Tocou no bloqueio. Tocou no bloqueio ali. O ápito flagrou, né? E confirma o ponto pro Praia Clube. Muito habilidosa. Muito inteligente. O objetivo dela era esse. Bateu pro alto. Exatamente. Bateu pro alto. Pegar a pontinha dos dedos do bloqueio. E conseguiu. Valeu, Oscar. Bola na mão da Macris. Chamou a Pridaroit. E essa bola que não toca ninguém. Tá dizendo que tocou a Pridaroit. Fica reclamando. Mas a arbitragem deu a bola direto pra fora. Ponto pro Praia. Repetição. Olha aí, Nauberto. É sempre difícil. Essas bolas estão cada vez mais difíceis de serem analisadas. Desafio eletrônico. É prioridade. E o futuro do voleibol. Complicado. Agora a recepção do Praia do Minas. Foi pro lado do Praia. Tentativo do Minas de novo. Na diagonal. Boa defesa. Bola volta na Leia. Macris. Levantou. Gatais. Não conseguiu atacar legal ali. O Praia tenta trabalhar. A Carla jogou em cima da Macris. Levantamento da Carol Gatais. E o bloqueio cresceu pra pegar o ataque da Pridaroit. Ponto de bloqueio do Praia Clube. Abre quatro de vantagem. Olha só a repetição. Num belo rali, né? Até aqui o ponto mais disputado. Vinte e quatro segundos. E o triplo subiu ali pra conquistar o ponto pro Praia. E aí o Stefano Lavarini pediu tempo, né? O primeiro tempo do jogo. Na sequência pra você tem Sesc Rio de Janeiro e Osasco. Vamos ouvir aí o Stefano. É, a gente falou que tem que ter paciência naquela bola. Esperar mais e colocar as mãos no final. Só com a qualidade do posicionamento. Só com a qualidade do posicionamento. Não, Altura. Galera, vamos embora. Vamos embora. Vai. Oi. Na definição, vamos buscar aquela mão externa. Sim. Sim. A mesma calça que você tem aqui. Acima. Acima. Vai. É, sentindo o jogo complicar um pouquinho, né, Nauber? O Stefano Lavarini pediu o primeiro pedido. Pediu o primeiro pedido. Não dá, né? Solicitou o primeiro tempo aí do jogo. Isso. Quatro pontos de vantagem. Ele pedindo de forma correta, né? Pra as atacantes não enfrentarem o bloqueio do Praia. Macris. Vem Hooker. Pegou no bloqueio. Tenta salvar. Não vai dar, né? Tentou salvar essa bola. O Praia não deu, não. Bom ataque da Hooker. Décimo primeiro ponto do Minas. Faltou um pouquinho mais de capricho pra Fernanda Gara. Olha só. A bola defensável pra ela. Tava bem posicionada na defesa. Poderia ter jogado essa manchete alta no meio da quadra. Perdeu o controle. Prejudicou o contra-ataque. É. Espirrou ali a bola. Passe da Suellen. Vem levantamento. Carla atacou em cima da Hooker. Fez a defesa. Gatais atacando, desviando no bloqueio. E o Minas, depois do tempo técnico, já tirou dois pontinhos. Olha, no contra-ataque, ó. A Macris tem a característica de jogar sempre com velocidade. Mesmo no contra-ataque, jogou a China pra Carol Gatais. É uma bola sempre difícil, mas acabou dando certo. Pridaroit. Suellen. Claudinha. Carla! Como subiu bem. Como atacou pesado a Carla. Outra jogadora que foi revelada pelo Minas. Fez ótimas temporadas pelo Minas. Agora enfrentando sua ex-equipe. Moreno. Diego Plácido. Saiu a 4, Claudinha, pra entrada da Fawcett 11. E teve mais uma substituição, que eu já confirmo e te chamo. É, vai fazendo a inversão. Inversão de 5, é. Na Nanda, entrando no saque. Fawcett na rede. Inversão de 5, muito forte do Praia. E a bola foi ali numa pipe que não deu pra atacar com peso, né? A Hulker pingou e o Praia Club salvou a bola, mas mandou de graça pro Minas. Olha a bola de segunda da Macris. Surpreendendo a defesa do time de Uberlândia. Primeira defesa da Nanda. Suelen buscando a bola. A Macris sempre ousada nessa bola de segunda de toque. Aí Macris. E agora vai Carol Gattaz. Penta campeã do Grand Prix, né? Com a seleção brasileira entre 2004 e 2009. A Carol Gattaz. Teve um ataque lá da Fawcett. Teve defesa. Vamos ver, ué? O contra-ataque com Rosa Maria. E vibrou muito, né? Encheu a mão a Rosa Maria e vira mais uma pro Minas. Na decisão, que bloqueio pesado que ela tinha. Foi pra cima do bloqueio mais forte. E ela que tá se transformando numa líder também no time do Minas. Chamando o time pra luta. Carol Gattaz em cima da Fê... Da Amanda. Tentativa da Fawcett encontrou o bloqueio e... Vem Fabiana pra cravar essa bola. Fabiana. Pra recolocar o Praia Clube, né? Com alguma vantagem. Dois pontinhos, né? Evitar ali o que seria o ponto de empate do Minas. Aí, ó. Botou pro chão a Fabiana. É muito legal. A gente viu uma disposição diferente, né? Uma vibração diferente nesses jogos decisivos. É o primeiro jogo decisivo da temporada nacional. Rosa Maria. Macris chamou a Hooker. Boa defesa no fundo, né? Então, boa assim. A bola acaba saindo. Apesar do esforço ali da defesa da Amanda que você vê aí. Como sobe fácil a Hooker, né? Impressionante. E um ataque lá em cima da Amanda. Vai Macris. Você curtindo ao vivo. Direto de Lages. Essa é a fase final da Copa Brasil Feminina de Vôlei. Vale vaga na decisão, hein? Bola vem pra Fegaray. Vira pro Praia Clube. Fegaray. Bem demais a Fegaray nesse início de jogo, Moreno. Olha que ataque dela na pequena diagonal. A bola... Olha o bloqueio que ela tinha pela frente também. Mara e Hooker. Ela ignorou. E o Praia vai mexendo de novo. Vai pra lá. Exatamente. Entrou a 15 na taxa no lugar da Fabiana. Da Fabi com a 2. A taxa que sempre entra pro saque flutuante. Costuma entrar muito bem nessa posição. Lá vai ela pro saque. Em cima da Leia. E a tentativa ali. Que funciona. Com a Rosa Maria. Agora na saída de rede. Consigue no Virar. Rosa Maria que... Deu um upgrade na carreira. Depois foi transferida pra ponteira passadora. Mas... Tem como posição de origem oposta. E por isso ataca muito bem na saída de rede. Sacou ali a Rosa Maria. Vem a bola pra Fegaray. Que defesa foi essa da Leia, hein? Vem Rosa Maria. Agora a defesa da outra líbero. A Suellen. Bom rali. Hooker explode pra cima do bloqueio. Vibra muito. É o ponto de empate do Minas. Tirou uma desvantagem de quatro pontos. E que pontaço esse aí, né? Com defesaça da Leia. Defesaça da Suellen. E a Hooker definindo em cima do bloqueio. Ótimo jogo até agora, hein? O jogo prometia, né? Tá cumprindo. Prometeu? Tem que cumprir, né? Olha só a tentativa ali pelo meio. A Valeusca tá dizendo que a bola foi boa. Foi sim. Foi dentro. Sem dúvida. Olha aquela reclamação, mas... Bele escolinha. É. Pegou a linha ali. Ponto pro Praia Clube. E mexe outra vez aí, Plácido. Saiu a falsa tipo a onze. Entrou a Claudinha. Cláudia com a quatro. E a outra eu já confirmo pra você, Mariana. Vai desfazendo a inversão aí do 5-1. O Paulo Coco. Hooker. Bate ali no bloqueio. Vai embora. Repete aquela jogada, né? Anterior, né? Do último ponto do Minas. Um ataque da Hooker. Pegando do bloqueio e indo embora. Aos poucos a Hooker entrando em forma. Ela que chegou no meio da temporada, né? Teve um tempinho aí pra se adaptar novamente. Agora volta a ser aquela jogadora de decisão que a gente tá acostumado a ver. Passe da Suelen. Olha a Valeusca. Vira essa bola aí. Uma das nossas campeãs olímpicas em quadra. A central Valeusca subiu. E derrubou essa pro Praia. Vai a ponteira Fegarai. Macris. Chamou a Hooker. Largadinha da Hooker. Mergulhou a Claudinha. Salvou. Suelen pro alto. Vem a Carla. E mandou essa diagonal. Achou o vazio lá na quadra do Minas. Mais um ponto pro Praia Clube. Volta abrir aí uma vantagem, né? A Carla é baixinha, mas é corajosa. Ela vai pra dentro. Não tá nem aí. Duplo montado. E ela botou no chão mesmo assim. Sete chega na sua reta final. Ali a expressão do Paulo Coco, né? Sempre atento. Fegarai. Passe da Rosa Maria. Jogada de tempo ali com a Carol Gataz. Conseguiu entrar no bloqueio do Praia Clube, né? Carol Gataz. Tá aí o Hooker. Hooker preparada. Destiny Hooker. Passe da Suelen. E na ponta. Amanda. Não consegue a defesa ali a Leia. Dois pontinhos a vantagem do Praia. Sempre bola rápida. Essa combinação. Claudinha. Amanda. Sempre muito entrosada. Essa bola, por exemplo, foi sem bloqueio. A Claudinha deixou a Amanda. É. A Valeuska chamou a atenção ali no bloqueio. Que acabou não conseguindo montar ali. Pra tentar parar o ataque da Amanda. Valeuska sacando. Rosa Maria. Macris tentou de segunda. Tava marcado o bloqueio. Tava em cima. Jogou pronto. A Valeuska tentou a largadinha. A Cláudia. A Carla. Vem pra Hooker. Pancada da Hooker. Defesa da Fegaray. Fabiana. De graça. Trabalha de novo o ponto. Minas. E a Carol Gataz. E a Carol Gataz aparece pra virar pro time de Belo Horizonte. É a veterana Carol Gataz. Em grande momento também. Impressionante como ela se identificou com a camisa do Minas. Vem fazendo ótimas temporadas pelo Clube Mineiro. Vai pro saque a Predaroite. Passa da Suelen. Na mão da Claudinha. Levantou a Amanda. Pegou no bloqueio. A Ler fez a defesa. Carol Gataz. A bola passou no quarto toque. Ou condução. Primeiro up tá marcando condução. Ela não tocou na bola. Mas houve uma reclamação do Praia. Vamos tirar essa dúvida. Agora que eu quero ver. Acho que tocou sim, hein? Acho que a reclamação do Praia procede. Vamos ver de novo. Tem impressão de um toque. Da Carol Gataz que configuraria a invasão. O árbitro diz que não. Aí, ó. Carol. Encosta sim. Tocando ali na bola e invadindo, né? Invadindo. Seria a ponta do Praia. Falando o Paulo Coco. Gruda na antena. Do fundo. Deixa um espaço lá. Meio de quadro. Ah. Valeu. Bora. Pode rodar. Pode rodar. Lembrando que você vai participando aí na internet, né? Nas redes sociais. Vai colocando lá no Twitter. Mandando a sua mensagem e a hashtag Vôlei no EsporteV. Vôlei no EsporteV. Bem interessante a gente lembrar. Vôlei no EsporteV hoje, hein? Não é Superliga no EsporteV que a gente tá acostumado a fazer. Hoje é Copa Brasil, portanto, vôlei no EsporteV. Fabiana. Em cima da Leia. E depois a Sueli não consegue chegar nessa bola. É ponto. Do Minas que passa à frente. Bola de mestre, olha. Bola de experiência da Carol Gatais, olha. Na briga com a Fabiana. Depois uma grande defesa ali da Leia, né? Exatamente. O toquinho de vôlei de praia lá no fundo. Muita categoria. Preocupado. Agora o Paulo Coco, hein? Na reta final, nos momentos decisivos aí do sete, o Minas passa à frente. Olha a bola que dá aquela triscadinha na rede. Sempre complica, né? A recepção vai pro lado do Minas. Leia de manchete pra Hooker. E aí pegou na rede, né? Não toca no bloqueio. É ponto do praia. Bem, a Hooker. Buscou ali o corredor. Bola não toca no bloqueio. Toca na rede. E vai pra fora. 22 a 22. É só o primeiro sete, hein? Tá valendo vaga na decisão da Copa Brasil. Lindo ataque agora da Carol Gatais. A China atrás ali. Ela atacando no fundo. Mais uma vez. Ela faz o passe. Se projeta ali na jogada típica da China atrás. E... Ataca no fundo. E a Macri sentindo o bom momento da Carol Gatais. Jogando as bolas pra ela. Mexendo o Minas, né, Plácido? Entrou a Laysa com a 5. No lugar da Macri com a 3. Carine também na enquadra. Mas trabalha bem com velocidade o Praia Clube. E a Fabiana vira. China de um lado. China do outro. De um lado, Carol Gatais. Do outro lado, Fabiana. É, jogadoras aí, né, de... De nível de seleção brasileira. Centrais. Tá aí de volta. As jogadoras... Desfeita a inversão do 5-1. Foi uma rápida inversão. E as titulares enquadram, né? A Macri na rede. E a Hooker no fundo. Mesmo no fundo, ela é muito importante no ataque. Olha aí o tapinha da Fegaray. No erro da recepção do Minas. Fegaray na rede. Tapinha pro chão. Tá na frente o Praia. E agora no set point. O passe não sai. Aí um abraço, né? Pé de tempo, Stefano Lavarini. E aí, gente, continua. É uma defesa, né, pá? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vai Amanda. Agora com set point. A chance do Praia de fazer um a zero no jogo. É semifinal da Copa Brasil. Olha a bola de segunda da Macri. Ela tem essa personalidade. Tem essa característica, né, Macri? Ela busca, independentemente da situação do jogo, essa bola, né? Se ela percebe que pode surpreender. E surpreendeu. É a Macri que tem mais de uma vez a escolha, né? A eleição de melhor levantadora da Superliga. Olha a tentativa do ataque da Fegaray. Pra colocar de novo o Minas com set point. Agora 25, 24. Que bola difícil que a Fegaray virou. Que jogador aí, olha só. Bloqueio triplo. Tudo difícil pra ela. Ela conseguiu achar uma mão de fora ali da Hooker. Sensacional. E como vibra, né, a Fegaray? Passa da Pridaroit. Passa da Pridaroit. Macri. Hooker. Agora aqui na entrada de rede. Tentou a Hooker. A bola volta. Levantamento de novo pra Hooker. Pega no bloqueio. Foi ali. A Leia salvar. Agora tem a chance o Praia Clube. Bola na ponta. Fegaray. Não conseguiu ali. Um bom levantamento pra atacar a Fegaray. E Rosa Maria põe no chão. Teve a chance o Praia Clube, né, de fechar. Só que o levantamento não deixou na boa ali pra Fegaray atacar. Teve que largar. E o Minas, quando teve outra chance, não desperdiçou com a Rosa Maria, não é? Pois é, elogiei tanto a Fegaray e ela dá essa largadinha agora no final. Não era a bola pra estourar. Era a bola pra fazer exatamente o que a Rosa Maria fez. Passa da Amanda. Claudinha caprichou lá pra Fegaray. Tá voltando. 25, 25. Claudinha repete com a Fegaray. E aí ela amassou o chão ali, hein? Amassou. E o ataque dos dois times. São times que tem característica, né, de ataque muito forte. A maior parte dos pontos, nos ataques. Ponto de bloqueio, somente um pra cada lado. Nenhum ponto de saque. Terceiro set-point pro Praia Clube. Agora no 26, 25. Que primeiro set, hein? É o jogão que você acompanha ao vivo. Olha o bloqueio. Pra fechar no bloqueio, o Praia Clube. 27, 25. E o Praia Clube larga na frente nessa semifinal. Faz 1 a 0 no jogo. Bloqueio da Valeusca. Intervalo. Já, já a gente volta com muito mais. Quem vai ser o primeiro finalista da Copa Brasil? Você tá vendo aqui. No Sport TV, somos todos campeões. Feminina, direto do Ginásio Jones. Minosso, em Lages. Na Serra de Santa Catarina. É a fase da Copa Brasil 2018. Em Lages. Semifinais e a grande decisão que vai ser amanhã. Estamos curtindo aqui o Praia Clube Minas. O Praia Clube levou o primeiro set. 27, 25. Lembrando que na sequência tem a outra semifinal entre o Sesc Rio de Janeiro e o Osasco também. Vem com transmissão aqui do Sport TV. Não, Bair. E esse primeiro set foi bom, hein? Foi ótimo, Moreno. Um excelente set. As duas equipes vieram pra decidir. Vieram com as equipes vibrantes. As jogadoras principais estão participando do jogo com muita intensidade. A gente tá vendo aí o ponto da Fegarai. Vendo a Rosa Maria muito vibrante de um lado. Fegarai do outro. Amanda. Amanda. Todas elas funcionando muito bem. E na realidade, até mesmo em termos de pontuação dos fundamentos, foi tudo muito parecido. O Praia fez 19 pontos de ataque. O Minas fez 18. Nos bloqueios, 2x1 pro Praia. Nenhum ponto de saque de cada lado e 6 erros pra cada lado. Ou seja, foi nos detalhes. E as duas equipes jogando da mesma maneira. Tem características de jogo bem parecidas, né? Dois times que viram bola muito fácil. Viram, viram, viram. Tem ótimas atacantes, tanto nas pontas quanto no meio. Opostas também que decidem bastante. Então é um jogo que até agora os ataques têm prevalecido. O sistema ofensivo prevalecido em relação ao sistema defensivo. Vamos ver a partir de agora se os times começam a marcar melhor, se o bloqueio começa a aparecer mais. Agora, o que a gente esperava, né? Que é um jogo muito equilibrado, decidido nos detalhes, se confirmou no primeiro set. É, 27 e 25. É, 27 e 25. Duelo mineiro. Praia Clube de Uberlândia, Minas Tênis Clube de BH. Lembrando que pela Superliga, né? Se enfrentaram no dia 14 de novembro. O jogo foi em Belo Horizonte, na casa do Minas. E o Praia ganhou 3 sets a 0. Só que as parciais foram bem justinhas ali, né? 25-21, 25-22, 25-23. É, o primeiro turno do Praia foi um atropelamento geral, Moreno. Pra se ter uma ideia, o Praia Clube perdeu o primeiro ponto na Superliga nessa primeira partida do ano, agora contra o Fluminense. Ganhou por 3 a 2 e aí ganhou 2 pontos só nessa partida. Todas as outras 14 partidas, né? 12 do... 11 do primeiro turno, mais algumas do segundo turno. 3 do segundo turno. 14 jogos, só perdeu 4 sets. Exatamente, exatamente. É muita consistência. Mas vamos ver, né? Como eu falei, clássico é clássico, o Minas tá jogando muito bem. Começa o segundo set. Já vem pro primeiro ataque o Praia Clube ali com a Carla. Briga a equipe do Minas. O Arp tá dando ponto pro Praia, invasão, hein? Deu invasão ali. Não tive essa impressão. Acho que da Mara. Inicialmente, é. O Stefano Labarino tá perguntando se foi quarto toque que o Arp marcou. Olha aí, a Mara estica ali o braço e o Arp entendeu como invasão. Continuo com a opinião de que foi legal. Na realidade, assim, o toque dela foi em cima da rede. Houve uma projeção no movimento do braço. Mas ela já tinha tocado na bola. Então, a princípio, na minha opinião, o Arp errou. Vai pro saque a Fabiana. 1x0 no jogo, 1x0 no set. Sacando Praia. E aí flutuou demais a bola da Fabiana. Na sequência, tem Sesc, Rio de Janeiro e Osasco. Aí o lance. De novo, agora, na imagem por cima, ó, da Mara. Depois a gente mostra de novo ali pra ver se houve ou não a invasão da Mara lá naquele primeiro ponto. Valeusca! Atacando, trabalhando ali na China atrás. Virando pra dois... Colocando o Praia Clube na frente. 2x1. De novo aí, China atrás, a Valeusca. Valeusca! Levantadora, Claudinha. Bola pelo meio. Mara! Que defesa da Claudinha! Amanda! Aí, com a Hooker na rede ali. Amanda se deu mal nessa tentativa aí desse... Ah, uma empurradinha, uma largada ali, né? A Hooker tava ligada. Olha lá, de novo, ó. Olha como foi esperta a Hooker. Fez a leitura corretamente. Fernanda Garay foi devagar pro salto pra botar pro lado de lá. Ela atrasou o salto no bloqueio. Deu aquela matada. Estilo vôlei de praia. Claudinha na ponta! Ah, e aí a Carla tava ligada pra encher a mão na bola e ganhar do bloqueio do Minas. Ficou lamentando a Hooker. Olha o lance, olha o lance. Vamos ver ali, vamos ver. Primeiro ponto, ó. Agora? Agora eu já mudei de ideia. Acho que o hábito acertou. Invasão, né? Essa é a melhor imagem que a gente tem. Opa, ele matou. Então, tô me redimindo aqui com o primeiro hábito, Moreno. Ele acertou na marcação. Tá certo, então. Legal. A gente foi buscar lá a imagem pra resolver, né? Pintou o impasse. A dúvida tá ali. Resolvido. A gente pegou uma visão semelhante, né? Da do hábito. Exatamente. Pra mostrar ali. Essa era a visão que o hábito teve. É. Só que do lado invertido, mas enfim. Clareza absoluta. É. Atacando bem ali o Praia. Ganhando mais uma vez o bloqueio, né? Do Minas. E o Praia tem 4 a 2. Segundo 7. Vai pro saque a Fegaray. Sempre concentrada, séria ali a Fegaray. Jogadoraça, né? Da equipe do Praia Clube, do vôlei brasileiro. Olha só como se complica agora o Minas. Se desconcentra um pouquinho na partida. E o Praia Clube vai tentando se aproveitar. Abre 3 pontos de frente, né? O erro aí no levantamento com uma das mãos da Macris. Arriscou demais a Macris. Até ela mesma fez aquele movimento, né? Deveria ter fechado a mão. Pra não... Pra ter um pouco mais de tranquilidade. Pra passar a bola pro lado de lá. Hooker. Bloqueio. Mas a bola pingou fora, né? Pingou fora ali o ponto. É pro Minas. Veja aí o passe da Rosa Maria. O levantamento da Macris. Hooker. E o bloqueio tentando segurar ali, ó. Mas a bola vai, ó. Pinga fora. Justin Hooker. Sacando pra fora aí a americana. Grande duelo pra você curtir. É a Copa Brasil. Que aliás, tá de volta a Santa Catarina, né? A Copa Brasil. Depois lá da primeira edição, né? Que foi em Brusque. Voltando agora a fase final da Copa Brasil. Ao estádio de Santa Catarina. Agora na cidade de Lages. Macris. Macris. Prigaroite. Olha o bloqueio ali da Fabiana. Tá em jogo. Fegaray. Pra Claudinha lá. Chama aqui a Amanda. Ponto pro time de Uberlândia. Quatro pontos a vantagem do Praia. E aí pede tempo o técnico Stefano Lavarini. E aí vai mais um aviso. O ótimo ataque da Amanda. Cuidamos das coisas. Um pouco mais da trajetória da bola. Continuar a cuidar bem do posicionamento das mãos. Firme. Parada. Se pronta para correr na defesa. É uma bola tocada que dá para chegar. Oi. É o momento, é. Bora, galera. Bora, bora. Na sequência você vai ficar com o Sérgio Maurício. Com o Marco Freitas. Trazendo o clássico do vôleibol. Tá aí na tela pra você. Sesc Rio de Janeiro e Osasco. Os dois maiores vencedores da Copa Brasil Feminina. Três títulos do Rio de Janeiro. Dois títulos do Osasco. A outra equipe que já foi campeã da Copa Brasil. Foi o Pinheiros. O Pinheiros em 2015. Passe complicado, claro. Passe C pra Macris. E ainda conseguiu resolver. Levantou. Veio o ataque. De novo, ó. Brindaroite. Dessa vez fez o certo, ó. Tirou um pouco da força e angulou mais o ataque. A gente bloqueou o triplo. Não dá pra ficar encarando. Valeu-se que Fabiano o tempo todo na diagonal, não. Suelen. Claudinha pra Amanda. Ela toca no bloqueio e vai pra fora. O ponto é do Praia. E olha, até agora a distribuição muito boa da Claudinha, hein. Jogando com velocidade e com precisão. Coisa que não aconteceu na primeira partida. após as festas de fim de ano. Nesse 3x2 contra o Fluminense. Ela teve muitos momentos de altos e baixos. Hoje não. Hoje ela tá precisa. E muito da qualidade do sistema ofensivo das duas equipes se deve à velocidade de jogo que as duas levantadoras imprimem. uma Cris e um Claudinha. Não permitiu que a Fabiana ali chegasse naquele bloqueio, né. Olha ali o tapinha da Mara. Ela comemora muito. Ponto do Minas. Mara ligada ali na rede pra dar esse tapinha, ó. Passe não saiu legal. Mara. Vai Carol Gattaz. Vai tentando tirar a diferença aí o Minas. 8x6. Amanda no bloqueio. A bola voltou. Agora a tentativa com a Fabiana. A categoria precisão do ataque da Fabiana lá no fundo. Precisão do levantamento. Precisão do ataque. Olha, já saiu pedindo a bola. Eu e a Rosa Maria marcou a diagonal. Bloqueou a diagonal. Ela ficou com a paralela toda pra atacar. Vai Amanda. Excelente sacadora aí da equipe do Praia Clube. Não sequei, Amanda, o Nauber. Mas, enfim, acontece com as melhores sacadoras. Isso é normal. A gente sempre brinca, né. Ganhar elogi antes de sacar nunca é uma boa. É. Que o saque nunca sai bom. É, a Suelen passando. Ela complicou ali pra Fabiana. Mesmo assim, ela conseguiu, né. Ela tá rindo, né. Porque a bola caiu e bateu na Rosa Maria. Ela se salvou, olha lá. O objetivo dela era só tocar na bola, tentar fazer ela passar pro lado de lá. E acabou fazendo o ponto. Foi muito melhor do que o objetivo inicial. É que também eu acho que a bola pingaria dentro ali. Não adiantaria a Rosa Maria se esquivar da bola, né. Eu acho que ela... A bola pingaria dentro da quadra. Enfim, bateu na Rosa Maria. Concentração lá da Pridaroite. Enquanto isso, a Fabiana se prepara pro saque. 10 a 7 pro Praia. Macris. Mara na bola de tempo. O bloqueio tava atento. Hooker pro outro lado. Carla. Claudinha chamou a Fegaray. Pegou no bloqueio. Macris. Tentativa agora pela ponta ali com a Rosa Maria. tenta salvar a Mara. Não dá. É ponto do pré-clube. Abre quatro pontos de novo no jogo. Quatro pontos novamente nesse segundo set. Movimento de bloqueio perfeito. Fernanda Garay e Valeusica. Bloqueio duplo montado pra cima da Rosa Maria. Mara quase consegue buscar a bola, hein. É, valeu o esforço ali, né. Não conseguiu, mas enfim. Foi por pouco. Macris com uma das mãos. Chamando a Rosa Maria. Bola tocou ali, né. No bloqueio, na defesa, né. E saiu. É, a Rosa Maria, olha só. Ela tá no pontinho da quadra aqui, bem próximo da linha. Pra tentar ser escondida na recepção. Pegou no bloqueio ali. Da Fegaray. Exato. Mas o saque tá indo pra cima dela. Ela tem que se virar na recepção e virar ainda no ataque. Rosa Maria. É, a bola pega no bloqueio da Mara. E depois a Mara ficou torcendo ali, mas a bola caiu fora. Pridaroit. Explodiu no bloqueio. Voltou pro Minas. Agora inverteu aqui a tentativa com a Hooker. Bem no ataque americano, a Hooker. Pra botar no chão de novo, ó. Subiu tirando do bloqueio e colocando na diagonal. Ó, a bola em cima da linha. A gente vê ali o Paulo Coco falando alguma coisa pras jogadoras em relação à defesa, né? A marcação pra cima da Hooker. Não deu pra identificar, mas estão de olho nela, Moreno. Sacou a Mara. Sacou pra fora. Quarto erro do Minas já no segundo sete. O Praia cometeu somente dois erros. Isso em todos os fundamentos. As duas equipes que decidiram o Campeonato Mineiro, né? O Clube de Belo Horizonte levou a vantagem aí nos dois primeiros confrontos, né? No Campeonato Mineiro. Na temporada. Mas depois, pela Superliga, deu praia. Agora é a Copa Brasil. Vale-vaga na decisão. Atacou a Carla. Atacou. Pra fora. Carla não gosta nada, nada ali. Mas não pode reclamar tanto. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Bola fora. Acho que ela quer o toque no bloqueio, né? Ela quer o desíduo. E o desíduo bloqueio ali a Carla. Sacou a Hooker. Chegará aí no passe. A tentativa pelo meio. Na bola de tempo. Funciona com a Valeuska. Mais uma vez aí, ó. O bom ataque da Valeuska. E o Praia mexendo aí, Plácido. Tá de volta aí a Natasha, né? Exatamente. Entrou com a 15 no lugar da Valeuska. E a gente viu a Valeuska, aliás, atrás lá do Paulo Coco, lá sentando no banco. Tá aquela respiradinha. Enquanto isso, a Natasha vai pro seu saque venenoso flutuante. Vem a bola na ponta. Pri da Aroite. Pegou no bloqueio. Vem o Praia. Carla. Desce o braço. Pega no bloqueio. Agora é a vez do Minas. Tentar se aproveitar. Depois da bola amortecida no bloqueio. Não conseguiu. Bom rali. Vem a Amanda. A bola não cai. Vai cair agora. Ponto do Praia Clube. Tá aí, ó. Joga com muita inteligência a Amanda. Que jogadora inteligente. Três no bloqueio. Olha o que ela fez, ó. Tocou pra cima. Em mínimo, pior das hipóteses, a bola vai voltar pra cobertura. E vai ser reconstruído contra-ataque. Tempo todo jogando assim. Olha, o bom saque é ponto de saque. Dá pra considerar, né? Dá pra considerar o ex-seio do Praia Clube. Não teve o segundo toque. O erro ali. Na recepção, no passe da Rosa Maria. Moreno, primeiro ponto de saque do jogo. Ninguém tinha feito ponto de saque até a Natasha entrar. Poucos pontos de bloqueio. E agora, primeiro ponto de saque. Olha aí. Mais um. Mais uma vez. Não sai o passe do Minas. E a cara aí do italiano. O Stefano Lavarini. Por curiosidade, Moreno. Só que ele teve o segundo toque. É, exatamente. Mandou bem você agora, hein. Teve o segundo toque ali da Macris. Então, não é computado ponto de saque. Mas é, né? É. Praticamente, era uma bola impossível dela chegar. Mas na frieza dos números não vai entrar. Não. Vai entrar como erro do Minas. Muito bem. Tá fazendo um estrago aí a Natasha no saque, hein. Agora o passe saiu pra Macris. Chamou o Pri da noite. Acelerou e jogou pra fora. Plácio do Bersi. Entrou a Karine no lugar da Macris. E tinha entrado a Karol no lugar da Rosa Maria. É, dessa vez não tem inversão do 5-1, não. O Karine no lugar da Macris. Levantadora por levantadora. E a Karol pra dar uma melhor consistência na recepção. Aí a Karine, ó. Tentativa com a Karol Gattas. Teve defesa. Tá parando problemas com a Amanda, hein. Sempre preocupa. Eu sei que o Nauberto não gosta nem de olhar o lance, né. De tornozelo virando. O tornozelo é torção, fratura, luchação de tornozelo. Coisa que não faltou na minha carreira. Vamos ver. Virou. Agora, felizmente, ela tá de tornozeleira. Se não tivesse tornozeleira, olha... Olha lá, o argumento que vira, ó. Pisa no pé, né, da Karol Gattas e depois com o biquinho ali do tênis, ó, dá uma viradinha. Pra você ver, né, Moreno, que mesmo com tornozeleira, ela virou. Imagina se tivesse sem tornozeleira. Então, parabéns pra Amanda, porque tá ali se protegendo. Virou, segurou. Certamente vai ficar dolorido ali. A gente espera que ela continue no jogo. Agora, depois do jogo, vai ter que botar um gelo ali. Vai ficar um pouco dolorido, hein. Experiência em tornozeleira que não falta pra mim, Moreno. O problema mesmo foi o manguito rotador, né, o Nauberto, hein. Esse deu mais problema, hein. Tem que lembrar disso. O problema no ombro que o Nauberto teve que... Os dois ombros, hein, que teve cirurgia e depois teve livro. O Marcelo Barreto, né, escrevendo legal. Eu li. Que história, Nauberto, que história. Olha aí, bem no ataque agora, Karol Gattas. Repetindo aquela jogada em que a Amanda, né, acabou se machucando. Ao pisar no pé da Karol Gattas, tava fazendo esse ataque aí. A Karol Gattas repetiu. É uma jogada... É uma jogada muito comum no Minas, né. E pelo fato da Amanda ter caído no chão ali e tudo, por prudência, voltou o ponto. É, ele parou o jogo, voltou aquele ponto, né. Ele para pro atendimento com a bola ainda em jogo, né. Olha só o tapinha ali, só pra jogar pro outro lado a Claudinha. Vem levantamento. Tentativa da Rosa Maria. Pra fora. Direto pra fora. É ponto do Praia. 19 e 11. Vai com... Vai com mais tranquilidade o Praia Clube neste set. Abrindo grande vantagem, né. Maior vantagem do jogo. Cinco pontos de frente. Algo que não conseguiu fazer no primeiro set, né. Foi um set bem mais equilibrado que terminou com a vitória do Praia por 27 a 25. E tem um pedido de tempo aí do Stefano Lavarini. Vamos ouvir. Colocávamos do outro lado, né, seguras e voltávamos no bloqueio. Porque até agora, o que fez a maioria dos pontos pra elas é jogar contra o bloqueio o tempo todo, de qualquer lado. Contra as centrais, contra as laterais. É, só na quatro não aconteceu porque a referência contra a Carla é ainda mais na paralela do que tem que ser. Vai! Moreno. Foi Plácido. Mudança no Praia. A Fawcett entra no lugar da Claudinha e a Amanda, 14, entra no lugar da Carla com a 13. Valeu, Plácido Bersi. Sacando aí a Nanda. Bola pega ali do bloqueio, consegue jogar pro alto. Aí a Fawcett tentando ali esse ataque, né, não pegou legal na bola, vem a Ruka. Pra fora, hein. Bola direto pra fora. Reclamação ali de toque na rede, né, toque no bloqueio. Vamos ver. Hooker. Passou lisa, hein. Passou lisa. Tinha de bola fora. Mais uma vez aí, agora, ó. É, passou direto a bola da Hooker, saiu lá no fundo. Sacou a Nanda de novo. Fez o levantamento ali, a Karine. Vai tentar de novo. Karine na ponta. Eita, Rosa Maria. Espetacular agora. Com muita força. Decisão ali da Rosa Maria. É, esse set já tá difícil. A gente sabe, assim, não tá nada decidido. O Minas tem time pra virar. Mas é pouco provável. Pelo... Pela qualidade de jogo do Praia. Então tem que botar a casa em ordem. Pra continuar a partida no terceiro set. Acho que o objetivo do Minas agora seria esse. Teno. Diga. O Minas saiu a Mara pra entrada da Maiane. Karine. Karine. Rosa Maria. De novo com força ali em cima da Suelen. Tentou a defesa ainda no alto, né, Suelen? Mas não conseguiu. Porque a bola veio... Veio pesada, né, da Rosa Maria. Mais um ponto. Da Rosa Maria. Camisa nova aí do Minas. Veio uma sentada no banco, uma respirada. Conversou com o técnico. E voltou com tudo agora. Se desloca ali pra fazer esse levantamento. A corridinha ali, né, da Ananda. Jogando pro alto e conseguindo a virada do Praia. De novo aí, ó. A Ananda. E a Fawcett. Conseguindo aí o ataque. Nicole Fawcett. E olha a curiosidade, hein. Ele deve estar de olho aqui nessa temporada brasileira, Moreno. É o Kartkirali. A aposta do Minas, ó. Huck. Americana. Atacando pra fora agora. A aposta do Praia. Fawcett. Ele conhece bem. Já trabalhou na seleção americana. Nesse ciclo olímpico pra Rio 2016. Deve estar de olho aqui. Moreno. Diga pra lá. Laysa no lugar da Huck. Tá mexendo aí o Lavarini pro time do Minas. Carine tentativa pelo meio. A bola de velocidade. Deu certo aí com a Maiane. Uma das novidades aí. Enquadra, né. Vai mexendo. Vai tentando achar o melhor jogo aí o Stefano Lavarini. Vai trocando. E tá aí, ó. Maiane. E agora a bola direto pra fora ali. Errou por muito agora esse saque, né. De novo aí o saque da Carine. Saiu reclamando dela mesmo ali, né. Que saque foi terrível. É a semifinal. Você tá curtindo ao vivo aqui a Copa Brasil Feminina de Vôlei. Quem vai pra decisão, hein. É a primeira semifinal. Na sequência tem Sesc, Rio de Janeiro e Osasco. Praia Clube vai se aproximando aí de um 2 a 0. Rosa Maria. Boa defesa ali da Nanda. E agora o ataque da Amanda. Tem a Nanda e a Amanda em quadro. Olha a Amanda. Salvando lá no fundo. Jogou pro alto a Valeusca. A bola vai voltar de graça, né. Passou a Fabiana. Carine. Chamando o Rosa Maria. Mão pesada. Amorteceu no bloqueio. E depois a Amanda salvou o Valeusca. Que ponto disputado. Que rali mais longo esse aí. Rosa Maria. Pega no bloqueio. Não cai a bola. Espetacular. Voltou. Carine. Repete. Rosa Maria pra fora. Aí eu acho que a Rosa Maria já chegou desgastada. Cansada. E errou ali. Depois de 35 segundos de rali. Mandou pra fora a Rosa Maria. É, vai cansando. Olha o volume de jogo do Praia. A bola não cai. Defesa de todos os lados. Último ataque da Rosa Maria. Bola pra fora. Tá aí o Praia. Jogando no nível, no padrão. De Superliga. Bem legal a gente ver que num jogo decisivo de Copa Brasil. Estão mantendo esse padrão. Não pode mais parar o jogo o Stefano Lavarini, né? Nesse set. Sentou ali, conversou. Tem sete pontos o Praia Clube. Carine. E já chamou a Rosa Maria de novo. E para no bloqueio. Vibra Fegaray. Bloqueio no Praia. Pra fechar em 25-14. O primeiro set foi 25-25. Fechou com o bloqueio. Agora no segundo set. Também no bloqueio. Agora no 25-14. Praia 2 a 0 no jogo. Já já a gente volta com o set que pode definir o primeiro finalista da Copa Brasil. Aqui no Sport TV. Somos todos campeões. Na Copa Brasil Feminina de Vôlei. Ginásio Jones Minosso. Em Lages Santa Catarina. 2 a 0 pro Praia, hein? Vamos dar uma olhadinha aí nos números desse segundo set. O Praia agora com tranquilidade. Primeiro set foi 27-25. Equilíbrio, né? Mais no segundo set. 25-14, né? Com tranquilidade o time de Uberlândia. Abrindo vantagem no jogo. Os números desse segundo set. Até pro Nauber aqui falar, comentar. Saque. Só tivemos um ponto de saque, né? E foi pro Praia. Bloqueios 2 a 1. Ataques 11 a 10. Tá errado, Nauber? Tá errado? Números errados, Nauber? Os erros ali. Ah, os erros. É, não foram 13. Então fale os erros. Os demais números estavam ok. Então fale os erros aí, Nauber. É, o que eu ia falar é que assim, a grande diferença do jogo foram realmente os erros. Né? E o ataque funcionou igual. Bloqueio funcionou igual. Os saques, beleza. Agora, os erros é que fizeram toda a diferença. O Minas errou 11 vezes, o Praia errou 3. Então o Praia errou o mínimo possível, errou dentro de um padrão de um grande time. E o Minas errou bastante. Errou quase o mesmo número de pontos que o Minas fez no set. 14 pontos que eles fizeram e deram 11 pontos pro Praia. Ou seja, não dá. Dessa maneira não dá. O Minas jogou muito abaixo do que jogou no primeiro set. E vai ter que se recuperar, inclusive mentalmente, pro terceiro set. Só pra ficar claro ali nos números, né? O número de erros no jogo, 11, né? Do Praia e 3. Na equipe do Minas. Os pontos em erros, né? Do adversário. Ou seja, o Minas cedeu 11 pontos ao Praia que só cedeu 3 pontos ao Minas. Isso realmente faz muita diferença. Vamos então pro terceiro set. Já, já pra você tem a outra semifinal, hein? Sesc, Rio de Janeiro e Osasco. Também aqui no Sport TV 2. Você vai ficar na agradável companhia de Sérgio Maurício e de Marco Freitas. E também do Plácio do Bersi, né? Que vai continuar na transmissão. Olha o levantamento ali pra Hooker. Atacando e conquistando o primeiro ponto do terceiro set. É pro Minas. Ali, ó. Bola certinha. No chão. Bola boa da americana Destiny Hooker. E aí vai Rosa Maria. Claudinha chamando o Fegaray. Em cima da Rosa Maria. Conseguiu ótima defesa. Rosa Maria foi pra Pipe. Mas encontrou o bloqueio ali. Bloqueio do Praia. Olha só. Fegaray, Rosa Maria. E aí, a Karine. Manda pra Rosa Maria. Tinha o duplo. E a decepção. Lamento ali da Rosa Maria. Olha a Pridaroite. Atacando e jogando pra fora. Lamento ali da Pridaroite. Começou tão bem o set. O jogo. Caiu um pouquinho, né? Caiu. Caiu no segundo set. Começou a enfrentar bloqueio. E agora tá saindo de jogo. Pior que tá fazendo uma ótima temporada. É tentativa pelo meio com a Mara. Consegue pegar o time do Praia. Carla atacando o Rosa Maria no fundo. Fazendo uma grande defesa. Ainda conseguiu salvar essa bola o Minas. Vai tentar pelo meio. Valeusca. Derruba pro Praia Clube. 3 a 1. Olha só que defesa da Rosa Maria. Defesa da Rosa Maria. Isso que o Minas tem que fazer mais. Primeiro, parar de errar. Meter 11 erros no set é muita coisa, né? O Praia só cometeu 3. Quase o quádruplo de número de erros. Isso aconteceu no segundo set. E outra fase. É o sistema defensivo jogar. Volume de jogo aparecer. Defesa. Cobertura. Isso tudo faz o time crescer. Aí a Karine. Chamando o Hooker. É ponto do Minas. É o set do tudo ou nada pro Minas, hein? Nessa Copa Brasil. Tem que vencer pra forçar mais um set. Pra tentar levar até o tie-break. O Praia tá a 1-7, né? A uma vitória de set. Da decisão da Copa Brasil, que é amanhã. Pra pegar ou o Sesc Rio de Janeiro ou o Osasco, né? Que vão se enfrentar na sequência na outra semifinal. Tá se feita pela Suelen. Vem levantamento. É pra Fegaray. Ela subiu ali. Botou no chão. De novo aí. A ponteira Fegaray. Olha como sobe, como desce o braço. Não tomando conhecimento. Olha só. Que bola espetacular da Fegaray. Só tinha aquele espaço ali. É. Sensacional. O bloqueio tava chegando, né? Ela achou ali rapidamente. Na velocidade. Agora a Hooker. Ponto do Minas. Destiny Hooker. E a própria Destiny Hooker. E se prepara aí pro saque pro Minas. Abel jogando pra fora. O Minas que nas quartas de final, né? Dessa Copa Brasil. O jogo foi no dia 14 de dezembro. O Minas eliminou o Fluminense. 3x7x1 em Belo Horizonte. Já o Praia jogou no dia seguinte. No dia 15 de dezembro. Nas quartas de final. O Praia Clube passou pelo São Caetano. 3x7x0 em Uberlândia. Isso aí. Só pra complementar, né? O sistema foi. Os oito primeiros colocados no primeiro turno. E aí os quatro primeiros jogaram em casa. Então o Minas e Praia tiveram a vantagem de jogar o jogo de quartas de final dentro de casa. Fegaray atacou. Conseguiu a boa defesa ali. A Leia. Manda de graça. A Prigaroite. Fabiana. Defesa da Rosa Maria. Vem de novo pro time de Uberlândia. Carla! E aí não tem defesa. Tava conseguindo dar volume de jogo Minas. Tava defendendo. Tava jogando pro alto. Mas aí chegou a carga e botou no chão. Mas pelo menos, olha só. Defesa da Leia. Outra defesa no meio do... Não deu pra ver quem foi ali. Provavelmente. É, a Rosa Maria. Só no terceiro ataque a bola no chão. Isso vai criando um incômodo no ataque adversário. Valeu os caras. Rosa Maria. Ponteira passadora. Prigaroite. Outra vez. Olha aí, Nalberto. Tentando encarar o bloqueio e não tá ganhando, né? A Prigaroite. É, tá difícil pra ela hoje. Ela tomou vários tocos. Dessa vez ela fugiu da Fabiana. Foi pra cima da Carla. Mas olha como ela tava com a marcação certinha. É. Olha o triplo montado ali. Ela foi no corredor. Na Carla. Voltou nela. Aí a Pri. Vai pro saque Valeuska. Já tem quatro pontos de vantagem a equipe do Praia Clube. Tentativa da Hooker. Fabiana joga pro alto. Carla. Em cima lá da Rosa Maria. Olha a bola de segunda ali da Carinha. A bola não caiu. Na sequência tem o erro. E chega o oitavo ponto, Praia Clube. É, dá a impressão de que o Minas se perdeu. Desde o primeiro sete não consegue mais se concentrar na partida. E o Praia ali focado, concentrado. Um padrão de jogo excelente. Que coisa, né? A bola tava voltando de graça ali pro Praia Clube. Só que a Rosa Maria teve que mergulhar naquela bola. E não conseguiu jogar pro alto ali na sua própria quadra. Jogando lá pra fora. O Plácido tinha falado de uma alteração, né, Plácido? É a referência contra as opostas. Porque é como a Carla. A Carla está atacando no meio da quadra o tempo todo. Diagonal o tempo todo. Nunca tá com uma paralela e a gente fica sempre no lado. O contrário do que tem que fazer, como a Fergaray que passa na paralela. As outras coisas são só qualidade das nossas atuações. Não sei o que parar. Não sei o que parar. Só confirmando, né? Foi a Carol Tormeda, né? Que entrou no lugar da Pridaroite, né? A alteração lá que o Plácido tinha se referido. O Itália, o Stefano Lavarini. Desfilando o seu português, né? Mandando bem demais no português. Aí o italiano Stefano Lavarini. Aprendendo rapidinho. Que bacana. Valeusca. Levantamento para Carol Gatas. Consegue virar essa bola para o Minas. Lembrando que na sequência tem mais Copa Brasil. Vem aí Sérgio Maurício. Vem aí Marco Freitas. Plaço do Bersi. Na transmissão de Sesc Rio de Janeiro. E Osasco. O grande clássico, né? Do vôleibol feminino brasileiro. Bola complicada, Rosa Maria. Bem, bem na rede ali a Rosa Maria. Esperta. Para dar o tapinha. Está aí a nossa campeã no Grand Prix. Rosa Maria. Aliás, tem a Rosa Maria. Tem a Macris, né? Tem. Quem mais? Amanda. Também campeã no Grand Prix aí em quadra. Brasil 12 vezes campeã do Grand Prix. São as nossas rainhas. Olha o ataque em cima da Leia. Consegue salvar essa bola o Minas. Rosa Maria no fundo. Agora a defesa foi da Suellen. Amanda. Bloqueada, Amanda. É ponto de bloqueio do Minas. Está vivo no jogo, Minas. A diferença cai para dois. Cai para dois. Terceiro ponto de bloqueio do Minas no jogo. Muito pouco, né? Mas olha só. Carol Gattais chegando certinho. A Amanda tinha o objetivo de explorar a Karine. Mas a bola foi no meio da quadra. E a Carol, líder desse time, chamando as suas companheiras para a luta. Pode passar mais. Momento de secagem da quadra, né? Lembrando que o Praia Clube, antes de viajar para Santa Catarina, o Praia estreou em 2018, vencendo o jogo difícil contra o Fluminense. No Rio de Janeiro, 3 a 2. Ginásio Hebraica lotado. Jogo duro. Foi para o Invicto Praia Clube, 3 a 2. É repetição. O ataque da Amanda, vencendo ali o bloqueio. Mais um ponto é para o time de Uberlândia. Vamos ver a Carla. Pancada da Carla. Que saque em cima da... Em cima ali da Leia. Impressionante. Vem de graça. Levantamento é para a Rosa Maria. Suelen joga para o alto. Ficou difícil. Bola espetada ali para a Amanda. Vem o contra-ataque. Carol Gattaz. Errou. Errou a Carol. Jogo para fora. Olha o volume de jogo do Praia. Bola para fora por pouco. Mas o Praia comemorando mais um pouco. Mais um ponto. Construído à base de muito volume de jogo. Muita defesa. 10 a 6. 4 pontinhos. Aí a vantagem do Praia Clube. E a bola foi boa. Direto para o chão é esse. Carla. O saque viaja. Direto no fundo da quadra. Pontaço ali. O saque da Carla. Ela está. Ela está. Ela é a única jogadora na partida a sacar o viagem. E criar um desconforto maior ainda para a recepção do Minas. Outro mão saque da Carla. Está destruindo. Põe mais um ace na conta do Praia Clube. Mais uma vez a Carla. Agora tentou a Leia. Toca na bola, mas não tem passe. Vibra. A Carla aí. Vai empilhando pontos aí o Praia Clube. O time aí do Triângulo Mineiro vai se impondo. O líder invicto da Superliga vai buscando classificação para a final da Copa Brasil. Passa a viagem que talvez pode acontecer. Então ficar um pouco mais perto. E depois, é, sair para fora, se preparar. Nunca fazemos isso. Quando temos um flutuante que dá para fazer. Oi. Continuar a acreditar nesse jogo. Já, já para você tem Sesc, Rio de Janeiro e Osasco. E aí vem mais campeãs olímpicas em quadra. Tem Gabi, tem Jusceli, tem Fabi. Do lado do Rio de Janeiro. Aí tem o Osasco da Fabiola, da Mari Paraíba, da Bia. Grandes jogadoras em quadra. E você curtindo tudo no Sport TV 2 daqui a pouquinho. Sacando a Carla. Vem levantamento. É para a Rosa Maria. Pancada da Rosa Maria. Pegou ali no bloqueio. E lá vem o Praia Clube com a Amanda. Defesa no fundo. Levantamento da Leia. Hooker. Conquista esse ponto para o Minas. E agora o torcedor vibrando também. Também dando aquele apoio para o Minas. Também a galera aí no ginásio de Lages. A bola é muito difícil, hein? Ela atacou quase na pequena diagonal. Olha só. O que é que a gente sempre espera um pouco mais dela. Fazendo uma boa partida. Mas, no geral, bem mais discreta do que o normal, né? Do que a gente está acostumado a ver. Medalha de prata, Londres 2012, né? Destiny Hooker, bicampeã do Grand Prix 2010-2011. Olha a bola de segunda. De segunda, Claudinha. É, deu uma de Macris ali, né? Macris gosta dessa bola aí. Agora foi a Claudinha do Praia. O passe da Suelen. Tudo isso graças ao passe perfeito da Suelen. Lá vai Amanda. Aí o levantamento para a Rosa Maria. Pega no bloqueio e vai embora. É ponto do Minas. Mais uma vez. Tancada ali. A bola de segurança, né? Do Minas. É a Rosa Maria. Bola aí para a ponteira passadora. Tem a Hooker também oposta. Sacou ali a Karine. Levantamento para a Fegarai. Não estava aparecendo muito no jogo a Fegarai. Estava descansando, né? Porque veio para essa bola com toda a potência. Na realidade, ela está muito bem. Ela está muito bem nos últimos pontos. Apareceu um pouco menos. Recebeu menos bolas. Mas está informíssima, né? Ela aparece. Ela é solicitada quando o Praia mais precisa. Um passo quebrado agora da Rosa Maria. Ela conseguiu chegar lá. A Karol. Bola vai para o outro lado. Praia Clube trabalha. Valeusca na bola da China. Valeusca virando mais uma para o time de Uberlândia. Preocupação total aí do Stefano Levarini. Está aí a Valeusca. Olha, a Valeusca talvez seja uma das jogadoras mais constantes, mais regulares que eu já tenha visto na vida. Impressionante. Eu não me lembro de ela ter jogado mal um dia sequer. Ela é uma máquina de jogar vôleibol. Agora errou o Sáquia. Errou o Sáquia Fabiana. Jajá. Jogaço em clássico. Sesc, Rio de Janeiro e Osasco. A outra semifinal. Copa Brasil feminino de vôlei para você. Jajá com Sérgio Maurício. Com Marco Freitas. Lá vai Rosa Maria. Passe da Fegaray. Claudinha. Carla. Desceu o braço. Se é ponto do Praia. Sete. Ótimo. Sete pontos de vantagem aí para o time de Uberlândia. Líder invicto da Superliga. O Praia Clube só perdeu quatro setes em 14 jogos. E agora tenta chegar a decisão da Copa Brasil. Oi, Prácido. Entrou a Mara no lugar da Maiane. E as jogadoras do Rio de Janeiro e do Osasco já estão aqui no túnel assistindo o jogo. Daqui a pouquinho estarão um quadro aí. Grandes nomes do nosso vôleibol. O grande clássico. E coloca cariocas e paulistas frente a frente. Sesc Rio de Janeiro e Osasco. Olha aí, ó. As meninas do Sesc Rio de Janeiro. Ataque da Hooker. Derrubando essa bola para o Minas. Minas ainda tenta, né? Ainda respira aí no sete, no jogo. O Praia Clube buscando fechar logo nesse sete, no 3 a 0. Sacou a Mara. Claudinha na ponta para a Carla. Bloqueio montado ali para cima dela. Não passou. Essa não é uma bola boa para a Carla enfrentar, não. Olha o bloqueio que ela tinha pela frente. Hooker e Carol Gatais. As duas chegaram montadas. E ela foi na força. Acabou se dando mal. Vibrou muito o Destiny Hooker. E lá vai a Mara para mais um saque. A diferença é de cinco pontos. Ainda dá para o Minas, hein? Está no jogo. Cinco pontos representa muito pouco, né? Essa altura ainda do sete. Tem levantamento de manchete. Para o ataque pesado da Fegaray. Para o Praia Clube chegar ao décimo sétimo ponto. Olha. Estava difícil de escolher a melhor jogadora do Praia hoje, hein? Fernanda Garay bem demais. Amanda também. Carla. As centrais ótimas. Mas eu ficaria com a Claudinha, sabia? Distribuição dela hoje praticamente perfeita fazendo o ataque do Praia virar. Bloqueio. Agora na Valeuska. Valeuska no bloqueio. Terceiro ponto de bloqueio do Praia no terceiro set. E são sete pontos nesse fundamento no jogo inteiro. Já tentou a diagonal ali. Parou no bloqueio. Sacou. Fegaray. A bola triscou na rede. Ele complicou a recepção da Rosa Maria. E aí teve invasão. É ponto do Praia Clube. Cada vez mais próximo da decisão. A final é amanhã, hein? Amanhã, grande final da Copa Brasil. Também com transição do Sport TV 2. A partir de nove horas da noite. Fegaray. 19-11. Sacou a Fê. Olha o erro na recepção ali. Errou o passe a Carol. Bola vai voltar de graça pro Praia. Suellen. Claudinha. Bola de tempo. A bola pelo meio ali. Com Valeuska ela vira. É, dá a impressão que o Minas se entregou, né? Impressão que dá é que parou de lutar. Que não acredita mais numa virada. Vai a Fegaray. Agora tá ficando muito difícil realmente pro Minas. A diferença é a maior do jogo, né? Nove pontos. Vem a Hooker. Em cima ali da Fegaray. Ainda conseguiu a defesaça. Bloqueio ainda pra conquistar o ponto do time de BH. Hooker. Terceiro ponto de bloqueio do Minas no terceiro set. Mas olha a levantada da Claudinha que maravilha. Foi mais mérito do bloqueio na Carol Gatais que fechou a diagonal da Amanda do que propriamente erro dela. Ela tentou angular o ataque. Mas foi mérito da Carol no fundamento do bloqueio. Concentração ali da Hooker. Pingo! Direto no chão, hein? Sido Minas! É o primeiro ponto de saque do jogo do Minas, não bem? É isso mesmo. Muito bem observado por você. E tá aí um dos motivos. O Minas chegar nessa situação tão difícil no terceiro set. Sacou muito mal durante o jogo. É a Hooker de novo. Agora a Fê Garay no passe. Complicou ali pra Claudinha. Vai a bola pro lado do Minas. Trabalha essa bola. Vem pra Hooker. E ela ataca direto pra fora. 21-13. Há quatro pontos da decisão da Copa do Brasil. O Praia Clube. Mexeu, né? O Praia Clube. Veio aí a Natasha. Sacando. Em cima da Pri da Norte. Conseguiu o passe. Ela vai abrir. Ficou baixa essa bola pra ela atacar. O Apo tá parando. Vamos ver. Se pegou na antena. É. Vamos ver. Tirar essa dúvida agora. É, balançou. O assistente aqui. A gente tá vendo a bandeirinha dele pro alto, né? Foi convicto na marcação. É, e deu uma balançadinha mesmo ali. A vareta. Por isso a bola considerada a bola fora ali da Predaroite. Bola complicada, hein? Vinde. Graça pro Praia. Levantamento pra Carla. Pegou no bloqueio. Voltou. Mais uma vez a Carla. Agora meia força em cima ali da Hooker. Passou mal a Hooker. Amanda botou no chão. E faltam dois pontinhos aí pro Praia Clube. Garantir vaga na final de amanhã. Ó, fica muito difícil a gente imaginar uma virada do Minas. Numa situação como essa. Um jogo que fugiu completamente do que a gente tinha previsto, né, Moreno? Esperava um equilíbrio muito maior. O time do Minas lutando bem mais. É, tá sendo aquele Praia Clube que vem atropelando na Superliga, né? Agora é o ponto do Minas. Sacana é a Predaroite. Passa da Suelen. Levantamento pra Carla. Atacando lá no fundo. Tentativa de defesa ali, mas não deu não. Tentou de toque a defesa. Jogar pro alto lá, Predaroite. Chega. Chega a equipe do Praia Clube. Pra conquistar a vaga aí na decisão. Match point pro Praia Clube. Lá vai a Carla. Enche a mão na bola em cima da Leia. A tapinha da Fabiana. A bola não caiu. Pode terminar agora. Levantamento pra Figueiredo. E aí ela fecha. 25-14. Repetindo, né? A parcial do segundo set. Aí o cumprimento dos técnicos. Paulo Cocco. Stefano Lavarini. 25-14. Como foi o placar, né? Do set anterior. E o Praia Clube, portanto, está na decisão da Copa Brasil Feminina de Vôlei. 27-25. 25-14. E 25-14. Praia Clube. Vice-campeão. Em 2016. Terceiro colocado no ano passado. Praia Clube chega mais uma vez na decisão. Pra tentar agora o seu primeiro título na Copa Brasil. Aguardo o adversário, evidentemente. Vai sair do jogo daqui a pouquinho. Na sequência. Já, já. Vem Sérgio Maurício. Vem Marco Freitas. Pra Sesc Rio de Janeiro e Osasco. Como você tinha dito, né, Nauber? Não era o jogo que a gente esperava. O equilíbrio que a gente esperava acabou não acontecendo. Fugiu completamente do prognóstico do que eu havia pensado pro jogo. E eu esperava um pouco mais de equilíbrio, né? Esperava um favoritismo diminuído do Praia Clube. Por conta de ser um clássico. Por conta do Minas ser o Minas. Um time com tanta tradição. De ser um jogo decisivo. O time do Minas não é um time qualquer. Tem jogadoras muito experientes. Mas o que a gente viu na prática. Foi um primeiro set bastante equilibrado. E depois só deu Praia. Foi atropelamento. O Praia jogou muito bem, é verdade. Jogou dentro de um padrão ótimo. Mas perder de 25 a 14, 25 a 14, não dá pra falar que só um time jogou bem, né? Outro time jogou muito mal. O Minas errou demais. Em momento nenhum conseguiu se encontrar coletivamente. E deixou o Praia passear em quadra. Foi isso que a gente viu a partir do segundo set. É 3, 7 a 0, portanto, pro Praia Clube. Com esse 27, 25, equilíbrio mesmo só no primeiro set. E depois o 25 a 14, né? O duplo 25 a 14, então, pra equipe do Praia Clube conquistar a vaga na decisão. O Praia Clube tentando aí um título inédito, né? Aliás, o Minas também, né? Queria chegar na decisão pra buscar um título inédito. Foi vice-campeão o Minas no ano passado, perdendo pro Rio de Janeiro. E o Praia Clube foi vice-campeão em 2016, quando perdeu o título também pro Rio de Janeiro. E a curiosidade, né? É que lá em 2016, o Praia Clube bateu exatamente o Minas, né? Na semifinal. E isso se repete. Vamos ver agora como vai ser a história na grande decisão, né, Nalberto? Vamos começar a destacar, né? Algumas jogadoras dessa partida. E a gente começa com a levantadora do Praia Clube, a Claudinha. Aí, Nalberto, já já o plástico do Bersi, né? Nalberto, pra você falar aí sobre a Claudinha, a levantadora da equipe de Uberlândia. Fez uma ótima partida. Eu acompanhei o jogo do Praia, o início, a estreia do Praia na temporada 2018, né? Depois das festas de fim de ano e tudo. A vitória por 3x2 contra o Fluminense. E ela não foi bem. Foi uma atuação inconstante dela, irregular. Mas o que a gente viu hoje é uma atuação de gala. Ela foi muito bem na distribuição, na precisão. Era uma coisa que faltou na partida anterior. E se pudesse dar o prêmio de melhor jogadora da partida, eu daria pra Claudinha. E a gente...